Matemática Simples, Simples, Simples e Prática Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu me chamo Dimas e preparei para você essa aula com todo capricho. Vale muito a pena você assistir. Nela eu trago a correção das questões 17, 18 e 19 de matemática da segunda avaliação diagnóstica 2022 segunda série do ensino médio tópicos abordados regras de três simples uma das ferramentas mais utilizadas na matemática semelhança de triângulos e também localização de pontos na reta numérica. A primeira questão diz o seguinte Alexandre trabalha com produção e venda de gelo e pretende comprar uma máquina que produz 60 toneladas de gelo em 48 horas. A produção dessa máquina sozinha em 720 horas ininterruptas de funcionamento corresponde à quantidade de gelo que Alexandre produz em um ano. Qual é a quantidade de gelo que Alexandre produz em um ano? Então, regra três simples. Nós temos aqui três valores e precisamos achar o quarto valor. Então, toneladas, 60 toneladas tempo em horas. 48 horas é o que a máquina gasta. Agora, se essa máquina trabalhar 720 horas ela vai produzir quantas toneladas? Não sei, x. E aqui a gente pode observar que são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se de 48 horas você aumenta para 720 horas com certeza também vai aumentar aqui a produção em toneladas. Aumenta um lado, aumenta o outro. Então, grandezas diretamente proporcionais. Como em regra de três simples, sempre se cruza alguma coisa. x vezes 48, 48x cruzando a multiplicação. Aqui 60 vezes 720. Aqui vou colocar esse zero e esse. Aqui 6 vezes 2, 12. Elevei 1. 6 vezes 7, 42. E 1, 43. Isolando o x, nós vamos ter x igual a 43.200 dividido por 48. 9 vezes 8, 72. Para 72, nada. Elevei 7. 9 vezes 4, 36. E 7, 43. Para 43, 0. Descimo, 0. Descimo, 0. Descimo, 0. Descimo, 0. x igual a 900. Alternativa correta. Letra E de esperança. A questão número 18, muito, muito, muito interessante. Ela diz o seguinte, em um barco à vela, os mastros estão interligados por cordas que ficam completamente esticadas. Duas dessas cordas que interligam o mastro central e os mastros laterais estão representadas pelos segmentos KL e MN na figura abaixo, ou seja, ao lado. Eu puse ela de lado aqui, né? Que representa também algumas medidas das velas desse barco. Quantos metros, no mínimo, tem a corda representada pelo segmento MN na figura? Então, primeiro a gente pode observar que são triângulos. Esse ângulo é 70 graus e esse também. Se eu pegar esse lado que vale 2,5, a proporcionalidade dele para esse que mede 4,5, que é o correspondente aqui no triângulo, se for igual a essa proporcionalidade do 4 com 7,2, né? 4 é o correspondente aí ao 7,2 no outro triângulo. Se der uma igualdade verdadeira, é porque esses triângulos são semelhantes. Então, aqui, produto dos meios e dos extremos, nós multiplicamos em cruz, né? 2,5 vezes 7,2, 2 vezes 5, 10, eu levei 1, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 7 vezes 5, 35, eu levei 3, 7 vezes 2, 14, 3, 17. 5 e 5, 10, eu levei 1, 17 com 18. Então, deu aqui 18, porque tinha duas casinhas após a vírgula, duas casinhas após a vírgula e zero depois da vírgula. Não tem valor significativo. Multiplicando em cruz aqui, 4,5 vezes 4, né? 4 vezes 5, 20, eu levei 2, 4 vezes 4, 16, 2, 18. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, deu igualzinho. Se deu igualzinho, existe proporcionalidade entre os seus lados? É porque os triângulos são semelhantes. Então, os triângulos aqui são semelhantes pelo caso lado-ângulo-lado. Ou seja, tem um par de ângulos congruentes com a mesma medida e os lados são proporcionais. Então, lado-ângulo-lado. Se são semelhantes, eu posso pegar seus lados correspondentes, que a proporcionalidade vai ser a mesma. Por exemplo, eu posso pegar 2,5 nesse, sobre 4,5 nesse, que a proporcionalidade tem que ser a mesma, que eu pegar 3,9 nesse, sobre mn nesse, né? Multiplicando em cruz aqui, produto dos meios e dos extremos, 2,5 mn. 4,5 vezes 3,9, 9 vezes 5, 45, eu levei 4, 9 vezes 4, 36 e 4, 40. 3 vezes 5, 15, eu levei 1, 3 vezes 4, 12, 1, 13, 5, 5, 7, 1. Duas casas após a vírgula. Isolando o mn, ele é igual a 17,5 dividido por 2,5. Igualando as casas após a vírgula, 1.755 dá aqui 7, 7 vezes 0 é 0 para 5 é 5, 7 vezes 5, 35 para 35, nada. Elevei 3, 7 vezes 2, 14, 3, 17 para 17, nada. Aqui eu coloco uma vírgula no quociente, me dá à direita colocar um zero, mas 50 não dá para dividir por 250. Eu coloco mais um zero aqui e me dá à direita colocar um zero aqui. 500 dá 2 vezes 250, 500 para 500, nada. Então, o mn é 7,02. Alternativa correta, letra d de Deus. Bom, dos deuses que abençoam a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos, não é mesmo? A questão número 19, uma questão muito interessante, que pergunta em qual desses pontos está situado esse valor, 16,12. Ora, daqui aqui, se eu pegar aqui 13,12 e diminuir 11,62, 0, 11 menos 6, 5, tomei um emprestado, ficou valendo 2 menos 1, 1, aqui o menos 1, 0, dá 1,50. Então, aqui 1,50 é o equivalente a esses dois intervalos, porque eu peguei 13,12 e descontei 11,62 e sobrou 1,50. Então, equivale a dois espaços. Se eu vier aqui para o R, que tem dois espaços, basta eu somar com esse 13,12, 1,50. 2, 6, 4, 1. Deu 14,62, ainda não chegou no 16. Então, aqui no R, 14,62. Se eu somar a esse 14,62 mais 1,50, eu ando mais dois intervalos, 2, 6, 5, 11, elevei 1, com 4, 5, 1, 6, 16,12, que é exatamente o valor proposto. Anda-se mais dois intervalos e chega na letra T. Alternativa correta, letra C, que diz que o ponto T é o ponto que vale 16,12. E não deixe de assistir a próxima videoaula, que ela traz a correção das três últimas questões dessa prova, questões muito interessantes, ok? Que bom que você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado aí pela atenção. Se você gostou, compartilha com seus colegas, se inscreva aí no canal. Se você tem sugestões, elas são sempre muito bem-vindas. E lembre-se do seguinte, só sonhos não realizam sonhos. Pense nisso. Só sonhos não realizam sonhos, é preciso você se dedicar. Com fé buscar o conhecimento, e com certeza vencerá. Minha, minha... Minha Minha